Irmãos e irmãs em Cristo Aqueles que estão acompanhando a novena, aqueles que estão acompanhando as missas durante esta semana Vocês tem percebido que o padre está sempre refletindo sobre a primeira leitura Leitura dos atos dos apóstolos Nós como católicos, é uma alegria para nós Muito mais do que uma alegria, de certa forma, é também um dever Conhecemos a história da nossa igreja Conhecemos a história daqueles que nos antecederam Atos dos apóstolos é o primeiro livro da história da igreja Nós ouvimos nos dias anteriores que primeiro a comunidade teve um grande problema Era o problema em relação aos costumes Deveriam comer carne de porco ou não? Deveriam manter ou não a lei dos judeus? Principalmente as leis mais antigas Então através de um sonho, São Pedro teve o discernimento que o problema não era com o que eles se alimentavam Mas como eles viviam Problema resolvido O segundo problema era em relação a geografia Deveriam ficar em Jerusalém Deveriam ficar em Israel Ou aqueles homens, aqueles apóstolos eram chamados a ir ao mundo todo A tendência é que eles ficassem em Israel, em Jerusalém Mas depois da perseguição, eles se espalharam para o mundo todo Hoje nós ouvimos mais um capítulo desta história do começo do cristianismo Se eu perguntasse a vocês qual é o terceiro capítulo ou qual é a próxima parte desta história Possivelmente alguém diria assim Padre, nós ouvimos um problema em relação aos costumes Nós ouvimos um problema em relação a geografia Qual será o terceiro problema que esta comunidade, que este povo viveu? E aqui vem uma grande notícia Eles não viveram problema nenhum Claro que viveram muitos problemas Mas a leitura de hoje não mostra um problema daquela comunidade Mostra os frutos da perseverança deles A leitura começa dizendo assim A comunidade crescia em número É assim na nossa vida Se você perseverar Se você não desistir Pode ser naquilo que for Pode ser no estudo Pode ser na oração Pode ser no exercício físico Pode ser num trabalho que você faz na sua casa Pode ser ajudando alguém que você tem a missão de ajudar Se você perseverar e não desistir Os frutos virão Seguramente os frutos virão Possivelmente alguém dirá assim Padre Eu não tenho tanta certeza assim se os frutos virão Aqui em Macau talvez aconteça menos No Brasil existem pessoas que dizem assim Padre, já faz 40 anos que eu estou rezando para o meu marido deixar a bebida Padre, quanto eu mais rezo, mais ele bebe O que eu tenho que fazer, padre? Já escondi a bebida Já fiz procissão Já andei de joelhos Parece que quanto mais eu rezo, mais ele bebe Padre, parece que quanto mais eu peço a Deus pela conversão dos meus filhos Deus não escuta Parece que as coisas não acontecem, padre É muito poético, é muito bonito Reza, Deus atende Pede, Deus vai realizar Mas na prática, padre, será que é assim mesmo? Quantos de nós já pedimos e aparentemente não fomos atendidos? Um exemplo muito claro Vou citar o nome Porque é um nome que apareceu na internet O padre coloca algumas homilias no Youtube E tinha uma pessoa Penso que é de família Macaense Chamada Argentina Mendonça E ela sempre pedia para todas as pessoas que assistiam os vídeos, as homilias Reze pelo Antônio, reze pelo Antônio, reze pelo Antônio O Antônio está em estado grave Ontem à noite, antes de dormir, eu rezava Pelo Antônio, que é um parente dela E depois chegou a notícia, o Antônio faleceu Será que Deus realmente Atende as nossas preces? Alguém poderia brigar comigo e falar Que padre sem fé Não, mas olhando na prática Algumas vezes Nós poderíamos até Desconfiar Mas agora deixa eu dizer Não só como padre, como ser humano E aquilo que eu tenho no meu coração Aquilo que eu tenho certeza Deus atende Mas muitas vezes Deus não vai atender E não vai fazer Do jeito que nós queremos Imagine esta mulher Que está rezando 40 anos Para o marido dela Parar de beber Pode ser que ela Não conseguiu Que aquele homem parou de beber Mas uma mulher Que reza 40 anos Por uma intenção Sem desistir Essa mulher é santa Ela alcançou a santidade Deus não tirou a bebida Daquele homem Porque ele não quer Tem gente que não quer Deus ele respeita a liberdade Se você quiser colocar a mão no fogo Você vai colocar Vai queimar Tem gente que vive Fazendo bobagem a vida toda E depois culpa Deus Não, a culpa não é de Deus não A culpa é da pessoa Deus dá chance Deus ajuda Deus envia pessoas Mas se alguém quer errar As vezes uma pessoa bebe Depois sai de carro Atropela uma pessoa E as pessoas dizem Onde está Deus? Não, a culpa não é de Deus não A culpa é do bêbado Então imagine uma mulher dessa Rezou 40 anos Aquele homem possivelmente Não parou de beber Mas ela ganhou uma graça Muito maior A graça da fé A graça da perseverança Imagine Uma pessoa rezando Sem desistir A perseverança Na oração Ela produz Dois frutos No nosso coração Ele purifica A nossa fé E amadurece O nosso relacionamento Em relação a Deus Vocês que são pais Se vocês derem Alguns avós Se vocês derem Para os filhos Para os netos Aquilo que eles pedem E dão imediatamente Muitas vezes Os avós fazem assim Mas se vocês Já disse mais do que uma vez Uma vez A minha irmã Falou assim para minha mãe É mãe É assim que está funcionando aqui Eu tenho meu filho Eu educo E a avó estraga Eu ensino E depois a avó Vai e faz o que ele quer Assim não funciona mãe A mãe educa A avó estraga Mas vocês sabem Se nós Demos tudo que As pessoas querem No momento que as pessoas querem Do jeito que as pessoas querem Nós não estamos educando Nós estamos Mimando É a primeira leitura Problema? De discernimento Para saber o que deveriam comer ou não Sofreram O discernimento foi feito Deveriam ficar em Jerusalém ou não Sofreram Por que saíram de Jerusalém? O padre dizia ontem Por que a igreja se espalhou no mundo todo? Porque aquela igreja começou a ser perseguida Mas qual que foi o fruto de tudo isso? O fruto foi o crescimento De qualidade E de quantidade Na vida dos cristãos Preste atenção no que o padre vai dizer agora Jamais desista Jamais abra mão Dos valores nobres Que você tem na sua vida Não fique pelo caminho Não fique pelo caminho Existem alguns filmes Principalmente alguns filmes ingleses Que você vê vários cachorros Correndo atrás da caça E uma vez perguntaram para um produtor Destes filmes Mas por que que no Neste filme que você produz Alguns cachorros Ficam pelo meio do caminho E só um Ou dois Vai até o fim E não desiste da caminhada Da procura da caça Por que que alguns cachorros Vão ficando pelo caminho Mas Um ou dois A minoria vai até o fim E não desiste Aquele diretor do filme Disse assim O cão Que viu a caça Ele não desiste Ele não desiste Porque ele viu a caça Naturalmente aqui Ninguém está sendo comparado com o cão Não é isso Mas uma pessoa que viu a Deus Uma pessoa que foi tocada por Deus Ela não pode desistir O padre encerra dizendo assim Missa Fé E religião Não é cultura Não é costume Não é prática É gesto de amor É valor E é decisão Pode ser que eu vá embora de Macau amanhã Pode ser que mude Bispo Papa Freira Pode ser que mude tudo Jamais Deixe a sua fé Porque a base da sua fé Não é pessoa nenhuma A base da sua fé É Deus Por que que eles viram os frutos? Porque eles perseveraram Acredite Reze Lute Faça a sua parte Você verá os frutos Frase De Santo Inácio de Loyola Faça como se tudo dependesse de você Acredite Como se tudo dependesse de Deus Nós temos duas missões Fazer E acreditar Fazer depende de nós O acreditar Que também depende de nós Nós confiaremos Na sabedoria Na providência E no tempo de Deus Os primeiros cristãos Cresceram Através da perseverança Não desista De rezar Não desista De pedir a Deus O que você precisa Em silêncio Façamos nossa oração Em silêncio Pensamos que é exemplo Desta primeira comunidade Que nós rezemos Supliquemos Oremos Testemunhemos E não fiquemos Pelo caminho Que Deus nos dê a graça Da perseverança Da constância Até o último dia Da nossa vida Porque nós tudo podemos Naquele que nos fortalece E não fiquemos Temos que nós temos Temos que nós temos Temos que nós temos Obrigado.